São José e Mães Maria Foram dar com ela a Roma, revestido no altar Missa nova quer dizer, missa nova quer cantar E aquela pombinha branca que está posta no altar Aquela é Nossa Senhora que nos vem a visitar São José vota as redes, o riba de São Bernardo Toma-me neste paninho, manda-nos o aguinaldo